As pessoas vêm pra cá iludidas. Por que vem iludida? Porque acham que vai mudar pra cá. Pra mim, a melhor coisa que foi acontecer na minha vida foi ter saído do Brasil. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E dia, rapaz. Bom dia pra todo mundo. Chinelapinha no bagulho. Dia maravilhoso. Falou que ia chover, faz um tempão feio. Onde tem tempo feio aqui? Meu Deus do céu. Olha o cara, tá sujo, né? Esse aqui tá limpinho. Mas esse aqui tá sujo, o meu irmão. Olha só. É que tava chovendo hoje, ó. Ei, tem que lavar de novo. Todo dia nós lavar, né, rapaz. Aqui nem a roda tá suja. Ai, que dia maravilhoso, rapazinhos. Que dia abençoado que Deus nos deu. O bagulho vai ser louco hoje, né, lapinha no bagulho. Pegar a criança aqui agora, dar aquele rolê e trocar uma ideia. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Seja muito bem-vindo a esse canalzinho aqui. Se você viu esse título e se interessou. Pô, Rodrigão, é isso aí mesmo, cara. Eu quero mudar minha vida pros Estados Unidos. Então, primeira coisa. Me deixa a gente se inscrever aqui nesse canal. Porque aqui tem conteúdo todo dia de graça. Desde 2016, fazendo conteúdo sobre os Estados Unidos pra vocês. E também no meu Instagram, Rodrigo.Veronese. Eu sempre coloco lá meus videos, né, que é todo dia, dicas nos meus stories. Então, nossa moral, segue pra gente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever nesse canal. Nós somos mais de um milhão de pessoas. Por quê? Porque pessoas entram aqui, assistem o vídeo, gostam e ficam. Né, conhecem a nossa índole, o nosso caráter. Por isso que eles continuam aqui nesse canal. Você não viu errado no título desse vídeo, né? Clickbait, nada. Eu vou mostrar a real pra vocês. Deixa eu falar pra vocês. Eu era um cara, quando eu vim pros Estados Unidos, que não tinha condição financeira. Eu não tinha ajuda de parente. Eu não tive nada. Não tinha nem tecnologia, WhatsApp. Eu moro nos Estados Unidos desde 2012. Faço conteúdo desde 2016. E posso falar pra vocês que eu comi um pouco de abamaçô, rapaziada. Mas Deus estava comigo sempre me guiando. E fui aprendendo na marra como é que funcionam as coisas. Por isso que, em todos esses anos morando nos Estados Unidos, eu criei o Deixando o Brasil. Só que não está disponível. Só vai estar disponível em maio. Dia 24, 25 e 26 de maio. Né, o que é o Deixando o Brasil? Pô, como eu falei pra vocês, eu sou um cara que chegou aqui nos Estados Unidos sem dinheiro, sem nada, sem ajuda de ninguém. Porque pra mim era impossível deixar o Brasil e começar uma vida do zero aqui nos Estados Unidos. Um país que tem muitos defeitos. Não é um país perfeito. Mas é um país que deu certo. Onde você é valorizado, sabe? Onde você pode andar com segurança. Você e sua família. Cara, é outro país. Outro mundo mesmo. Aqui você consegue ver dinheiro do seu trabalho. Você consegue comprar o que você quiser pro seu filho, sabe? Cara, é um país abençoado. Por isso tem fronteira aí pra você passar. Tem visto. Tem um monte de coisa pra chegar nesse país aqui. E o curso Deixando o Brasil, que não está disponível, ele vai te ensinar desde a sua parte burocrática no Brasil. Fazer a parte do passaporte, do visto. Tudo, tudo. Quanto mínimo de dólar você vai precisar pra começar uma vida do zero, do mínimo, sabe? Do mais barato. Chega aqui, o que você faz? Você não conhece ninguém. Ele vai te dar o passo a passo pra você, rapaziada. Vai conseguir alugar uma casa, um quarto. Vai conseguir fazer um monte de coisa. Porque eu vou te dar o passo a passo. Eu vou te ensinar do passaporte até o green card. No Deixando o Brasil, eu ensino tudo, tudo, tudo. E não vai ser esses gurus aí, não. A de coach. Ah, sua mente tem que estar preparada. Não, não, não. Disso, rapaziada. É teoria e prática. Eu mostrando pra você como é que você faz. Vira direito aqui. Passa no aeroporto. Agora vamos pegar um Uber aqui. Como é que a gente vai fazer? É tudo passo a passo. Por isso que são vagas limitadas. Eu nunca vou fazer um tráfego pago, tá? Porque tem poucas vagas e muita gente já está na lista de espera. Por isso tem que clicar no primeiro link da descrição. Entra na lista de espera. Impressionante. A gente falou que hoje choveu o dia todo. E olha só como está o dia. E olha só como está o tempo. Nossa, aqui na Flórida é muito Brasil mesmo, rapaziada. Tem uma hora que ele está do diferente. Tem uma hora que está do outro. É isso, rapaziada. Mas Flórida é vida. É isso aí que você está vendo. Acabaram de arrumar o asfalto aqui. Tempão de Brasil. Enquanto lá no norte está frio pra caramba, né? Nova York, Massachusetts. Mó friozão. Aí estamos aqui no calor. Graças a Deus. O ar-condicionado estou orando no carro. E é isso mesmo, rapaz. Já vou encostar o carro. O Kia Vlogs estão ligados, né? Bom, eu estou falando pra vocês que a única saída pro Brasil é o aeroporto mesmo. Então, eu sempre, cara, bato nessa tecla. Pessoal, você que está vindo pros Estados Unidos, está indo pra Europa, sei lá pra onde você está indo. Gente, você não deve se basear se o governo está ruim ou está bom no Brasil. Gente, eu quero que vocês entendam. Toda vez que eu vou pro Brasil, eu adoro. Visitar o Brasil é a coisa mais gostosa do mundo. Visitar. Mais gostoso é quando você volta pra casa, né? Num país digno. Meu pai, minha mãe e meu irmão moram tudo no Brasil, rapaziada. Não tem vontade de vir para os Estados Unidos. E eu respeito a opinião de cada um, cara. E eu amo o meu país. Eu amo o Brasil, né? Morar, nunca mais. Se tiver que morar, se Deus falar assim, Rodrigo, vai e mora, né? Aí eu vou e volto pro Brasil e moro pro Brasil e minha família. Mas eu não tenho desejo no meu coração de morar no Brasil. Talvez passar um bom período aí, sei lá. Mas eu não consigo ficar sem o Brasil. Por isso que eu tenho que visitar sempre o Brasil, né? Mas faz alguns meses que a gente não vai pro Brasil, né? Porque a gente tá em produção aqui do Deixar do Brasil também. Trabalhando a construção, um monte de coisa aqui. Por isso que a gente não teve tempo ainda pra passar uns dias aí por causa da escola da Alice também. Mas a Alice vai sair de férias e a gente vai pro Brasil. Quando eu comecei meu vlog, era governo Dilma, né? Lembro mais o que era. Acho que era Dilma mesmo, em 2016. Eu já tava nos Estados Unidos há muito tempo. Eu sempre vejo presidente saindo, entrando no Brasil. E é a mesma coisa. Rodrigo, eu quero ir pra aí. Não, se o presidente tal ganhar, eu vou ficar. Se o presidente perder, eu vou ir. Sabe? As pessoas preferem olhar o que vai acontecer primeiro pra depois pensar em vir pros Estados Unidos. Não tem jeito, rapaziada. Vai ser sempre essa briga política que tem no Brasil. É uma coisa mais nojenta do mundo. Eu vejo coisas de política passando no jornal ou no meu feed, assim. Eu já tiro fora, sabe? Então, pra você vir pros Estados Unidos, você não tem que se basear em falha de humano que tá liderando o Brasil. Aí vem você e me fala, Rodrigo, o Brasil não tem mais jeito. Fala, ufa, isso aí faz tempo, cara. E quando foi que o Brasil teve jeito, cara? Quando foi? Se muitas pessoas moram aqui nos Estados Unidos hoje porque não estão satisfeitos com o Brasil, que nem eu. Não tava satisfeito com o Brasil. Por isso que eu vim pra cá morar. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Larguei uma multinacional no Brasil pra chegar aqui e limpar privada. Isso mesmo. Restaurante, lavar prato, colocar seca, que foi meu primeiro trabalho. Ou trabalhinho, lembrar essa chuva, você sabe? Mas tava feliz, porque todo final de semana tava com o meu checal na mão. Então, né? Às vezes o brasileiro dava um calote, um, dois, três calotes, mas normal a gente vai aprendendo a como que se virar também. A gente tá começando do zero aqui. Não vai querer que a gente fique rico no mesmo dia também, né, mano? As pessoas vêm pra cá iludidas. Por que que vem iludida? Porque acham que vai mudar pra cá e já vai ficar rico. Mudou de vida, 100%. Não vai ser assim não, meu parceiro. Principalmente você que nem eu é que não tem dinheiro nem pra nada. Não tinha dinheiro pra nada e chegou aqui. Eu não tinha dinheiro pra nada quando cheguei aqui, mano. Era um quebrado. Um quebrado. Vendi até as cuecas. Vendi motinha Suzuki, essa em 2025. Vendi mais um negócio, aí vendi mais umas coisas e vim com uma bicharia de dólar pra cá. Dava nem pra comer direito, entendeu? Mas não me arrependo, mano. Não me arrependo. O problema é você chegar que nem eu cheguei aqui e achar que é tudo maravilha, que tem que tudo dar certo de primeira. O país não é seu, você não fala a língua, você não fala nada. Isso que eu falava inglês naquela época, rapaziada. Estudava pra caramba no Brasil. Fiz curso no Brasil, fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Depois que eu decidi morar. E mesmo assim, ralei do mesmo jeito. Rapaziada do céu. Ah, Rodrigão, mas eu tenho uma vida boa no Brasil. Rodrigão, ganho 30 mil reais, 40 mil reais no Brasil. Não sei se compensa aí ralar, se largar tudo pra ralar aí. Tá, peraí. Você tem segurança? Você anda com o seu Rolex aí, aí no Brasil tranquilamente? Você anda com esse iPhone que eu gravo pra você, iPhone 15 aqui? Você anda com ele tranquilamente? Você vai nos bairros aí, você não fica com medo? O seu carro é blindado? Seu carro, a tua esposa tem, sua família tem perigo de ser raptada? Sequestro? Sabe? Então, isso pra você é uma vida boa? Ah, Rodrigão, tem chance de melhorar. Não tem chance de melhorar. Cara, coloca isso na sua cabeça, cara. Ah, não, você saiu, você é o fujão, não quis lutar pelo seu país. Parabéns pra mim que decidi fazer isso. E você que fica só olhando aí, colocando defeito, não faz nada pra mudar também. Não adianta, rapaziada. Quem coordena o Brasil vai ser sempre essa corja que tem aí, cara. Não adianta, pode entrar, sair. Vai ser sempre manobra, rapaziada. O que tem que fazer? Orar pra Deus ter misericórdia, porque eu já não coloco mais a mão pra fazer nada. Falo pra vocês que eu não me arrependo de ter nascido no Brasil. Eu gosto de ser brasileiro, eu só não gosto de morar no país. Entendeu? É um país bom, água boa, tudo que você planta, acolhe. É um país acolhedor pra caramba, né? Chega lá, os gringos lá, os caras tá que nem mãe. Qualquer pessoa gringa aí, fora aí, de outro país também. Sabe? Povo forte, quente. Mas do que adianta, mano? Tanta gente inteligente que não é valorizada aí. Agora não vai ter nem Uber mais, mano. Tão querendo tirar até o Uber. Tão querendo tirar até o iFood aí. Até o aplicativo de entrega, que é se basear nos Estados Unidos. Entendeu? Nos Estados Unidos, nunca ninguém vai mexer nos aplicativos de entrega da vida. Sabe por que nunca vai mexer? Porque aqui é diferente o sistema. Aqui não tem essas porcarias, ah não, tem que ter os direitos. Para com isso, rapaziada. Para, para. Aqui não tem nada disso não. Aqui você liga o aplicativo, você trabalha o que você quer, eles vão te mandar um negócio lá, você paga o imposto anual. Sabe? Acabou, acabou esse negócio, mano. Por isso tem tantos aplicativos, meios de trabalho aqui, os imigrantes sempre a carregaça de fazer dinheiro, mano. Entendeu? Faz lei para cobrar imposto para ter horas de trabalho e tem gente que cai, que é maravilha e que vai ser direito trabalhista. Gente do céu, cara. Cara, onde vocês estão com a cabeça, cara? Tudo que o governo faz, seja ele qual for, eu não tenho político de estimação. Vocês caem tão fácil, pessoal. Meu Deus, vai, ah, beleza, foi beleza, agora temos direitos. pessoal do céu, cara. Ah, nos Estados Unidos não tem direito nenhum. Ah, não tem direito, mas por que você quer deixar o Brasil para começar aqui a fazer delivery se não tem direito nenhum? Para, rapaziada. O povo é muito, sabe? Meu Deus do céu, o Brasil só vai de mal a pior e vocês ainda que tem um sonho de vir para cá não faz nada para acontecer, está gastando, está indo para a praia, está indo, nossa, mano, está gastando com roupa, com importado. Ah, não, mas se não for assim a gente não faz nada. Cara, aqui você tem tudo, cara. Aqui você tem eletrônico barato, você tem, sabe, carro barato, né? Hoje eu ando de Camaro, quando eu ando de Camaro no Brasil, 390 mil, 400 mil reais, meio milhão de reais um V8, rapaziada. Meio milhão para cima um V8 aí no Brasil. Quanto que eu ia ter condições de ter um carro desse aí no Brasil, mano? Entendeu? Eu tinha um palio e quem de velho caindo uns pedaços no consórcio ainda. Não deu o que fazer para pagar a mensalidade de 200 reais por mês na época que eu vivia aí. Ah, pelo amor de Deus, cara. Sério, manual ainda. Não estou tirando não. Se você tem condições de ter um Fusca, um Fit Uno, rapaziada, você é um guerreiro, irmão. Você é um guerreiro, sabe? Você é um guerreiro mesmo. Você é um guerreiro mesmo. Mas aqui eu vejo as pessoas que trabalham de cerveja de pedreiro e que pagam muito bem, trabalham de limpar a privada, trabalham de um monte de coisa aí e tem carro novo, cara. Tem Corolinha top, sabe? É, mas quer comparar o dólar. Olha as coisas que o povo faz. Às vezes eu fico me irritado porque tem gente que se conforma com tão pouco, sabe? De ter um, ah, estamos um Uno no Brasil, um Uno sem conto, mano. Uno novo. É culpa das empresas? Não, claro que não, mano. É o Brasil, entendeu? A empresa, se fosse 20 mil reais aí o carro para ela vender, que tinha que ser que nem aqui, mano, ela ia ficar feliz porque olha o tanto de gente que ia comprar. Mas não, mano. No país, todo mundo mete a mão, todo mundo rouba, entendeu? Todo mundo, é tudo mais difícil, cara, sabe? A tecnologia demora para chegar, o recurso para os bagulhos, ar-condicionado, não estou falando mal do Brasil, pelo amor de Deus, estou falando mal. Eu não estou concordando com as coisas que tem no Brasil. Se você concorda, parabéns. Não tem nem que assistir esse vídeo, né? Pode ficar de boa aí, vai assistir o Felipe Neto da vida aí, vai assistir uns outros canais aí que não tem nada a ver com o meu canal, rapaziada. Aqui eu falo para você da vida e da rotina que eu levo aqui nos Estados Unidos. Se você achar ruim, também o problema é seu, é a minha visão, eu não vou esconder nada do que eu vivo aqui, sabe? Tem muita gente que esconde, ah, não, tem uma galera que mora para cá, né? Vamos dizer que 90% de quem mora aqui, eles sempre colocam defeito. Ah, não, não é assim que ele fala, não. Ah, mas ele tem que falar para você do aluguel. Ah, mas ele tem que falar para você disso aqui, isso aqui, que está sempre aqui, né? Não quer que você venha de jeito nenhum, rapaziada. Contar no Brasil, tá assim, Rodrigão, é uma emoção melhor, valeu pelas dicas, tamo junto. Chega aqui, ah, esse cara só fala bobeira, aí não é assim não, não é assim não, mas tá aqui, não volta embora, mano, não volta embora. Meu sonho é que essas pessoas fossem embora e falassem mal daqui, sabe? Aqui tem defeitos para caramba, mas não venha falar que isso aqui é pior que o Brasil. Pelo amor de Deus, rapaziada, a gente está vivendo uma crise muito grande do presidente Bossa que a gente tem, então é crise na imigração, crise em tudo quanto é lugar, preço de gasolina caro, preço de coisa de comer caro, tá um caos o país. Mas tá um trilhão de vezes melhor que o Brasil para começar uma vida do zero aqui. Aqui tá ruim, aí muda de presidente, fica bom, depois fica ruim de novo e é assim que a gente vai vivendo esse gráfico. Mas tá melhor do Brasil que só vive gráfico para baixo, 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 baixo. Nunca melhora, nunca. Aí quando as pessoas tomam a atitude de vazar do Brasil e começar num país, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo, a pessoa abandonou o país. E aí as pessoas falam, a gente não precisa de você para lutar para o nosso país, mas essas pessoas que falam não estão lutando porcaria nenhuma. Tá ligado? Tá pulando carnaval, tá fazendo os outros bagulhos. Não tá nem pra nada, irmão. Tem muito dinheiro no Brasil pra quê? Não pode usar seu dinheiro, não pode usar seu iPhone, em qualquer lugar. Ah, mas eu moro num condomínio top pra caramba. Eu moro no Alphaville, Rodrigão. São Paulo, Alphaville. Ah, então vai lá pra Barueri, vai lá, começa a descer pra Guarulhos, começa a descer pra Moca, pra outro lugar. Isso são bairros bons também, rapaziada. Entendeu? Começa a descer pra ver. Aí os condomínios de Alphaville ali, você já vai pra um lado ruim também, rapaziada, onde você tá sujeito a ser assaltado o tempo todo. Não pode ter uma moto decente, eu tenho uma moto de 650 cilindrada aí no Brasil, né? Tem que ter seguro, tem que ter um monte de coisa. Não pode andar de boa porque o povo rouba. Entendeu? Que graça que tem isso, rapaziada. Que graça. Entendeu? Ah, mas eu não tenho coragem de largar o Brasil, não. Cara, você tem todo um direito de não querer largar o Brasil. Ah, tá tranquilo, você não precisa largar o Brasil, entendeu? Você pode ficar de boa aí no seu lugar, no Brasil, que eu acho legal porque você tem que estar feliz no lugar que você deseja mesmo. Só que não coloca defeito, não coloca coisa pra quem não tem o desejo mais de morar, entendeu? Se você tem uma vida boa e tá satisfeito com sua segurança, tá satisfeito com carro blindado, essas coisas, tá tranquilo, irmão. Parabéns, cara. De verdade mesmo, eu admiro, cara. Só que tem muita gente que tá quebrada, não consegue fazer nada no Brasil, vem de família humilde, assim como eu, que largou o Brasil. e foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Hoje eu tenho uma vida estável, consigo ajudar os meus pais muito melhor do que eu estando morando no Brasil. Ah, Rodrigão, foi a internet, você é rico por causa da internet. Vai nessa, rapaz, e vai nessa, internet. Quer ver quanto que eu ganho na internet? Entra aí nos sites da vida aí, quanto que o valor do Rodrigão ganha. Você acha que eles pagam minhas contas, rapaziada? Se vocês não morassem no Brasil, talvez, aí eu teria um... Converter no dólar, aí teria um dinheirinho a mais, né? Até que seria bom converter o dólar pra ganhar em... Pra ganhar reais, aí tem que ser legal. Hoje, graças a Deus, pessoal, Alice, ela estuda numa escola que não é particular, mas é uma escola boa, né? Que não tem pichação, o professor liga, faltou dois dias na escola, a escola tá ligando pra saber onde tá seu filho. Tá super feliz aqui, né, rapaziada? Mas mesmo assim, né? Tem muita gente que, mesmo que seu filho não nasceu aqui, rapaziada, às vezes ele estranha um pouquinho quando chega agora aqui, porque tá acostumado com os amiguinhos na escola, tal, aí dá aquele baque, mas criança não tem quanto pra pagar, né, meu irmão? Rapidinho ele se adapta, rapidinho ele, sabe, já tá num outro mundo, já não querendo saber do Brasil mais. Então, às vezes, você fica pensando, ah, sou velho demais aqui, não tem essa aqui no Brasil, onde que você não é valorizado, você não consegue entrar nas fábricas, nas empresas. Eu sou de São José dos Campos, né, mano? Então, lá tem muita indústria, Braher, GM, né? Eu já pude contemplar um pouquinho como que é trabalhar numa indústria fechada, que é uma merreca do caramba, e as pessoas acharem que é um baita do negoção, só porque tem os benefícios, né? Esse é o argumento pra você tá feliz aí e pra você tá mostrando pros outros, ah, eu moro num lugar onde que tem, eu trabalho num lugar onde que é valorizado a empresa, tal. Aí a galera fala assim, não, trabalho na multinacional, né? Quem trabalhava comigo lá na indústria de aeronave falava assim, ah, não, mano, aqui eu posso falar pra todo mundo que eu trabalho na multinacional. Essa é a ostentação da galera, trabalhar na Embraer, na GM da vida, grande bosta. Mal você sabe que eles ganham mil e pouquinho por mês lá, que nem eu ganhava. Olha aí, rapaziada, tudo tá caindo das árvores, primavera. Logo, logo o verão chega, se Deus quiser. Aqui é a celebration. Tô mexendo na lapinha no bagulho, né, mano? No Brasil, eu trabalho na indústria, tal, tinha meu salário fixo, meu convênio médico, né? Aí a galera fala assim, ah, aqui tem convênio médico, aqui tem SUS. As pessoas se contentam com as migalhas que o governo oferece, entendeu? E mal funciona. Ah, minha mãe usou SUS, sua mãe é privilegiada, meu parceiro. Olha pelo contexto todo, todo mundo que precisa usar o SUS no Brasil, ao invés de falar só o seu caso. Olha o caso de todo mundo também, seu egoísta. Às vezes você mora em uma cidade pequena onde não tem tanta gente. Vai lá em São Paulo, lá, vai no centrão de São Paulo. Vai lá no Rio de Janeiro, vai lá usar o SUS lá. Vai lá no Nordeste, vai lá. Fica defendendo demais, mano. Tá contente que o país está vivendo? Entendeu? Aqui eu nem entro no mérito mais de você ter saúde do governo público aqui, que não vale a pena debater com pessoa que não conhece, não. Não vale a pena debater com pessoa que vem aqui, passa uma semana aqui, se machuca. Turista, não vale a pena. Entendeu? Nós vivemos aqui há muitos anos, mas não é bonzão, não. É experiência de vida. Usando os serviços que são fornecidos para o cidadão americano, o cidadão que mora aqui, né, os imigrantes, porque imigrantes também têm seus direitos aqui. Olha lá. Olha lá, gente, Celebration. Nossa, que tempinho maravilhoso, rapaz. Olha lá. Motinha ali, pá. Fala pra mim se não é tranquilidade. Agora, se eu filmasse assim, não sei não, rapaziada, se eu vou poder filmar o meu celular no Brasil. Já falei pra vocês que eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Só não quero mais morar no Brasil. Só decidi não morar mais no Brasil devido à parte ruim ser melhor do que a parte boa. Entendeu? Mas eu tô sempre no Brasil. Eu gosto de estar passeando, visitando o Brasil, principalmente os meus pais, né, meu mano? Eu não fico sem ver eles, né, meus parentes. Eu gosto de estar no Brasil. Eu gosto de estar no meu povo também, falar na minha língua, né? E aí chega lá, bagulho, comida boa também. Então, eu gosto de estar visitando. Mas eu falo pra vocês, o mais gostoso é quando você volta pra casa. Aqui é minha casa. Entendeu? E aqui pode ser sua casa também. Só depende de você lutar pelos teus objetivos. Porque quando você fala em mudar para os Estados Unidos, a pior coisa que tem é você já falar. Ninguém precisa saber que você vai mudar para os Estados Unidos. Você tá chegando agora aqui no canal, sempre bata nessa tecla. Ninguém precisa saber. Sabe que eles vão querer ter aquilo que eles não têm, que você tem. Eles querem aquilo que você tem, não que é parecido. Então, ele vai especular, vai colocar o olho gordo nas coisas que você quer fazer e vai acabar frustrando os seus planos, mano. Isso é fato, sabe? Então, olha que legal. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar quieto. Eu fui meio bobo, né? Não tinha essa experiência. E contei pra alguns familiares, contei pra alguns amigos. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, mano. Ó, os caras jogaram um balde de água fria na minha cabeça, meu parceiro, quando eu vim pra cá. O que eu ia falar pra você, velho? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, jamais eu falaria que eu tô mudando e indo pro outro país, sabe? Porque hoje a minha cabeça é totalmente diferente da minha cabeça dos anos atrás, quando eu vim pra cá. Ô, cara, até meus familiares mais próximos falaram, não, você é doido? Vai nada. Não vai dar certo, não. Mano, se eu não tivesse focado, eu e a Ádia ali focando, não ia dar certo, sabe? Por isso que eu falo pra vocês, mano. Não é impossível pra você. Eu sempre recebo ofertas. Rodrigão, por favor, eu pago tanto pra você me pegar no aeroporto, fazer essa assessoria pra mim. Eu não faço assessoria, rapaz. Eu não sou contra quem faz, sabe? Porque a pessoa tá parando o tempo dela ali pra dar assessoria pra você, dar atenção pra você. Só que hoje, com a tecnologia que a gente tem, com o recurso que a gente tem, você consegue fazer sozinho, cara. Entendeu? Se eu conseguir fazer sozinho naquela época e não tinha nada, imagine você que tem informação hoje. Sabe? Hoje você tem informação pra tudo, cara. O povo para pra você passar. Olha quanta folha que tá caindo. Ela tá adubando a árvore agora. Olha que bonito. Os prédinhos. Rodrigão, só tem lugar bonito. Só posso ter lugar bonito. O lugar que eu moro aqui é bonito mesmo. Mas tem lugar, rapaziada, que não é bonito não. Pra mim é tudo maravilhoso comparado ao Brasil. Mas as pessoas têm mania de falar assim, ó. Ah, olha, ele mostrou pra vocês o lado feio da Califórnia. Olha lá o lado de olhando aquelas casas todas zoadas. Vou falar uma coisa pra vocês, irmão. Vou falar uma coisa pra vocês. Nem um país é perfeito. E quando as pessoas mostram pra você esse lado aí, meu irmão, você não tá vindo pros Estados Unidos e pode morar em Bada Ponte, né? Geralmente, as pessoas não conhecem a vida dessas pessoas que usam drogas, né? A droga tá em todo lugar, né? Às vezes é abandonado também. A gente não sabe a vida de cada um. Aí as pessoas vão lá na Califórnia, filmam embaixo da ponte, ou vão na Filadélfia, que na Filadélfia também filmam embaixo da ponte. Aí filmam lá as pessoas passando dificuldade, né? Os meninos lá. Pessoas pedindo dinheiro, pessoas usando entorpecentes, né? Tudo, tudo. Aí as pessoas mostram e oferecem isso pra todo mundo. Olha só, isso aqui eles não mostram. Isso aí é pra ganhar visualização, rapaziada. Sabe? Porque as pessoas que estão mostrando pra vocês, elas não estão morando lá embaixo da ponte. E ninguém vem do Brasil pra cá pra morar embaixo da ponte. Então, cabe a você ou não ficar olhando essas coisas. No Brasil, quando eu tava no Brasil, naquela época já era assim. Entendeu? A gente não via nada de bom. Conteúdo bom a gente não via, mas essas tranqueiras a gente via um monte. Eu nem dava o dislike lá e passava de canal. Bora pro outro. E aí, tentando achar alguma coisa decente, né? Que era difícil naquela época. Olha, o dia tá bonitinho hoje, hein? A gente vai chegando aqui também, rapaziada, perto dos restaurantes que em Celebration, um cheiro. Rapaziada, uma coisa também que eu nunca pude fazer com propriedade é em restaurante no Brasil. E em restaurante, cara, é tudo caro, 200, 300 reais, cara, sabe? Aí aqui a gente entra aí e gasta 50, 60, 80, até 100 dólares com a família. Ganha dólar, gasta dólar, tá saindo sem dinheiro do meu bolso. E olha isso aí, tranquilidade, com respeito que a gente tem, as pessoas têm pelas pessoas. Não vem ninguém pedindo dinheiro não, rapaziada, não é porque é Celebration não, olha, lotado, cheio. Vamos dar mais próximo ali pra vocês verem. Olha aí, todo mundo com carro, rapaziada. É, meus irmãos, olha aí. legal, bonito, né? Não sei como a imagem tá aí. Galerinha fazendo entrega, rapaziada, já vi vários brasileiros ali já, já falaram assim, Rodrigão, Rodrigão, tudo fazendo entrega, porque não tem essa frescura não, mas de risco de acabar com Uber e risco de acabar com iFood. Não tem esse risco aqui não, mano. Né? Eles copiam dos Estados Unidos, mas aí chega no Brasil, tem essa frescura aí de os caras querem cortar e legalizar o bagulho onde não tá nada a ver, mano. Eu quero que você saiba que os Estados Unidos não vai ser mil maravilhas, não vai ser mil maravilhas, bagulho maravilhoso, não, mano. Cara, você vai chorar aqui, vai ter dica que você vai, pelo amor de Deus, mano, desejar estar no Brasil ou a saudade ou dificuldade financeira, mas aqui se você quiser trabalhar duro, porque não vai ter aquele negócio de ah, não, eu quero trabalhar mole. Não, não vai ter isso não, mano. Você não vai conseguir não, tem gente que usa, trabalha de office, trabalha no marketing digital, trabalha no dropship da vida aí, mano, aí pode trabalhar em qualquer lugar, já tá acostumado a fazer isso no Brasil. Aí chega pra cá e começa a vender em dólar pra gringa. Aí funciona, mano, tem gente que tem essa expertise aí que estuda muito pra fazer isso acontecer, entendeu? Mas a maioria não faz isso, a maioria, eles chegam aqui, não tem dinheiro pra investir, ele cai pra obra, cai pra construção, cai pra restaurante lá, você tá vendo um restaurante bonitão ali? porém tem brasileiro trabalhando lá, mano, tem gente lavando prato lá pra isso acontecer. Mano, eu olhei isso aqui, eu olhei os Estados Unidos, eu profetizei na minha vida, eu quero isso pra minha vida, sabe? Eu quero, eu quero fazer isso, eu quero pisar nessas ruas, eu quero andar nessas ruas, entendeu? E aqui eu tô, rapaziada, eu corri atrás, não dei ouvido pra ninguém. Olha que lugar gostoso. Pra mim, a melhor coisa que foi acontecer na minha vida, foi ter saído do Brasil. Se eu ficasse acomodado, não sei o que seria da minha vida, eu estaria, talvez, me matando na faculdade, pra ganhar 10, 15 conto, 12 conto no mês, sei lá, pra ter pagado um carro de 1, 100 mil conto. E rapaziada, a gente não vem de ilusão pra vocês, sabe? Eu sempre falo pra vocês, não vai ser fácil, vai ser uma das coisas mais difíceis da sua vida, mano. Mas é possível vencer, meu parceiro, é possível você sair da lama e do Brasil, começar do zero aqui, meu irmão, sabe? Aqui você vai passar raiva com política também, vai passar raiva do mesmo jeito, não tem país perfeito, mas tem país que tá na frente, meus irmãos. Né? Se você tem família, olha pra sua filha, olha pro seu filho, né? Pense mais nele do que você mesmo, sabe? Às vezes a gente fala assim, pô, eu não quero estar nesse país aí, mas às vezes é pro seu filho, é melhor pra sua filha, sei lá, mano. Sabe? Tem uma segurança maior, né? Aqui vai ter também todos os defeitos do mundo. Não é um país perfeito não, mas é um país, mano. Eu sempre vou falar isso pra você, desde 2016, falando pra vocês isso daí. Às vezes você tá chegando agora, e fala assim, ah não, você não é que tá falando um besteira aí só pra vender curso dele. Meu irmão, primeira vez que eu vou lançar um curso na minha vida e só em maio. Entendeu? Eu falo pra você vir pros Estados Unidos desde 2016, eu dou dicas. Então, tá ligado? Então, sabe? É algo surreal. vídeo todo dia no canal, espero ter passado a minha visão pra vocês. Se curtiu, deixa um likezão pra nós. Se cadastra aqui, quer deixar o Brasil, se cadastra aqui embaixo na descrição. Até o vídeo de amanhã, amo vocês. Foi?